Leco, passe no corredor, achou o Genaro, ele consegue o domínio, briga com ele, o Rafael, vai sobrando no Genaro, ganhou a jogada, bateu! Gol do Joinville! Genaro fez a jogada, deu passe no grilo, sobrou no Genaro, ganhou da marcação, bateu cruzado no canto baixo direito do goleiro Arik, nada pôde fazer! Abre o placar, a equipe do Joinville, sai na frente, está vencendo 1 a 0, Gustavo! Um dos melhores pivôs do país, não pode bobear na frente dele, a bola sobrou para o Genaro, cortou para o meio, fuzilou o cantinho direito do Arik, seis chances para o goleirão do Cascavel! Vai lá o Willian, ele protege, faz a defesa, lançou no ataque, Everton vai marcar o gol! Gol do Joinville! Everton! Lançamento preciso do Willian, achou o Everton, esse bateu forte na saída do goleiro Arik, nada pôde fazer! Amplia a vantagem o Joinville com o Everton, 2 a 0, Gustavo! Para que apenas defender-se, posso também dar assistência, é o que fala o Willian, que lançamento para o Everton nas costas da defesa, dominou e bateu com categoria na saída do Arik, 2 a 0, Joinville aqui no Cascavel! E aí E aí E aí Passado no Jorginho, empurrado, arbitragem manda o lanço em seguida, o passe é no Samu, boa jogada do Cascavel! Gol do Cascavel e Samu! Jogada do Jorginho, viu bem colocado o Samu, este girou de pé na direita, bateu por baixo do goleiro William, vencendo o arqueiro do Joinville, tá na frente, vira-vira no placar, 4 a 3, Cascavel, Gustavo! Velhinho, bom de bola do Cascavel, mostrou que também sabe fazer gol, recebeu do Jorginho, girou bonito, mandou por baixo do Willian, vira-vira na neva! Entendi que havia mesmo o lateral, e por isso o lateral já foi cobrado, bola pra Leco, tem a chance do gol, bateu, vai sobrar do Gennaro! Gol do Joinville, Gennaro! Bola lançada, tentativa de corte, ela sobrou no Leco, ele bateu, o Gennaro tava lá, sem goleiro, mandou pro fundo da rede, empata o jogo, o Joinville restando 8 e 53! Devolveu, o Mattson finaliza, Leco recupera, contra-ataque, 2 contra 1, vai pro ataque, o Joinville vai marcar, o Leco bateu! Gol do Joinville, Leco! No contra-ataque rápido, 2 contra 1, Leco foi na individual, finalizou forte de pé na direita, no ângulo esquerdo do goleiro, agora aí, que nada pode fazer, volta a ficar na frente do placar o Joinville! Passa na linha de fundo, Luciano, bola atrás pra Rafinha Miller, abre o jogo na direita, onde está o Guilherme? Bateu cruzado! Gol do Cascavel! E Samu! Recuperação da jogada, foi trocando passes no goleiroinha, Bola batida, cruzada! Cava lá o Samu dentro da área, pra mandar pro fundo da rede! Vai ao gol de empate, o Cascavel tá tudo igual, Gustavo! Surpreendeu agora a defesa do Joinville, o time do Cascavel, goleiro linha, e Samu apareceu na segunda trave, pra completar o chute cruzado do Guilherme, festa que... Música... Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri